E hoje o título do nosso comentário é Há Tempo para Tudo Aqui em Eclesiastes capítulo 3 versículo do 1 ao 8 está escrito Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de guerra e tempo de paz Exatamente, a nossa vida é tudo isso mesmo É verdade Tempo de tempo para tudo debaixo do sol Quem lê o livro de Eclesiastes Vê a sabedoria de Salomão É verdade Ele contando o que foi é agora O que existe agora já foi E será no futuro Nada é novo Tudo se repete E é um livro também, Mariani, que a gente vê e tem consciência Que a gente não é nada Não, não é nada E aqui diz Há tempo de nascer e tempo de morrer Nós temos um tempo para nascer E também chegando o tempo é tempo de morrer E ninguém escapa desse tempo Ninguém pode escapar disso Quando nasce um bebê Ou quando tem uma festa Há um tempo de alegria Um bebê que nasce De comemoração, né? Nós ficamos tão felizes pela nova vida Que nós estamos vendo Porque é o tempo de nascer E depois esse ciclo, ele se fecha Se fecha e depois se repete É No tempo É verdade No tempo, não com a mesma pessoa Claro Mas o ciclo da vida é isso, né? O tempo de nascer Viver Trabalhar Progredir Ou regredir E no final É tempo de morrer Para todas as coisas É assim Tem um tempo É um tempo E E a gente fala Ai Quando a pessoa falece Não era tempo dele ir ainda Quem sabe isso é Deus, né? Você vê? A gente fala Se não fosse isso Ele estaria vivo Não Não tem nada disso Não Eu acho que chegou o tempo Era tempo de morrer Sim, porque nada acontece Sem a permissão de Deus Foi que nós arrumamos Uma desculpa Sempre para a morte Como se a gente tivesse poder Sobre a morte, né? Claro A gente fica Porque a gente não se conforma Com a morte Né? Fica feliz no nascimento Mas a morte É muito O contrário O contrário de tudo isso Porque A gente não quer uma perda É verdade Uma separação E Quando a pessoa falece Mas Ele era Não era tempo Ele estava bem de saúde E de repente acontece isso Era o tempo que Deus permitiu Com certeza Que ele vivesse Né? Nós A nossa pouca sabedoria Pouco entendimento Questionamos o tempo de Deus É verdade Tem gente que até questiona O próprio Deus Dizendo Mas como que Deus permitiu isso? E por que isso? E por que? Só Deus sabe É claro E também Tem o tempo de plantar E o tempo de arrancar O que se plantou Sim Tanto que as plantações Elas são Renovadas Isso no ponto de vista material Porque isso serve também Para o ponto de vista espiritual Mas o ponto de vista material As plantações Elas são renovadas Às vezes É Planta uma determinada coisa Tira aquilo Que se plantou E planta-se outra coisa Sim Até para renovar a terra Né? Tem as suas épocas Certas Sim Tem planta Que não se pode plantar No inverno Uhum Se planta no verão Ou na primavera Outra No inverno É Arrancada E às vezes Dá um tempo E daí Planta-se de novo Mas para tudo Tem seu tempo Até para plantar E tempo para colher Nada se faz Fora de época Que não dará certo É verdade Que tem o tempo certo Para plantar E o tempo certo Para colher Diz também Do tempo de matar E do tempo de curar Tempo da lei Tinha aquelas guerras Eles matavam Os inimigos Por isso está escrito aqui Tempo de matar E tempo de curar É, isso já Não vale para o Novo Testamento Tempo da lei Né? Porque Jesus Ele manda amar os próprios inimigos Então não se pode matar a ninguém Não podemos mais fazer guerra Não, não E nem matar ninguém Exatamente Mas o tempo da lei Era diferente Por isso que está escrito aqui Que não é para nosso tempo Isso aqui não É Matar só se eu for barata É Com certeza Fuga Insetos que daninhos Formiga Mas tempo de curar Sempre é tempo de curar Sim Tanto de curar as feridas materiais Como curar as feridas espirituais E quem cura as feridas espirituais É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E tem um lugar que fala na palavra Que Deus faz a chaga Ele mesmo cura aquela chaga É verdade Que às vezes com a varada dele Né? A disciplina dele Causa um ferimento na alma da pessoa Mas ele é tão poderoso Que o bálsamo dele também cura aquela ferida É verdade Tem tempo para tudo Tempo de disciplinar E tempo de curar as feridas causadas E tempo de derrubar Ou derribar Como está escrito Nas traduções mais antigas E tempo de edificar Sim É Nós fazemos dos nossos projetos Nossos tempos Ah Agora é tempo de nós construirmos A fundação está em tempo de expansão Tempo de construção Tempo de edificar Né? Agora se compramos alguma coisa velha Temos que derrubar aquilo Derrubar É verdade Para construir uma coisa nova Quantos prédios aí Que foram levantados no século passado Que já estão quase caindo E muitas vezes tem até aquela implosão Né? Para derrubar aquele prédio E construir outro no lugar Né? Mas é tudo no tempo certo No tempo que Deus permite Nós fazemos Mesmo na fundação Nós temos nossos projetos Mas nós colocamos na mão de Deus Nossos projetos De expansão De edificação E ele vai aprovando De acordo com a vontade dele E o tempo dele É verdade E também Existe o tempo de chorar E o tempo de rir É E como é importante chorar Tem que chorar, né? E quantas pessoas agora Nesse momento que nos ouvem Que estão chorando Inclusive, irmã Irene Tem pessoas que dizem Homem não chora Como que o homem não chora? Ele tem que chorar assim Tem que pôr para fora Antigamente Se ensinava assim o menino É Se ele caía Pequenininho Tropeçou Caiu Chorou Ah, ora Homem não chora Levanta Sacode aí E a roupa E continua Porque o homem não chora E isso causou muito problema Em muitos homens É verdade Eles se fecharam Não puderam chorar Quando precisava chorar E agora não conseguem E pôr para fora As coisas que machucam Ferem Porque para todo mundo Tem um tempo de chorar Inclusive Em relação à perda De um ente querido É muito importante A pessoa vivenciar aquele luto No momento certo Pôr para fora Porque aquelas pessoas Que seguram Irmã Irene Elas sofrem Muito mais depois É Porque a luta Não tem fim Não tem fim É Tem que ter As etapas certas Do luto É Né A hora que acontece A perda A morte Não tem outra coisa A fazer A não ser chorar Tem que chorar mesmo Tem que pôr para fora Se não se represar aquilo Nunca você vai conseguir Se sair daquilo É verdade Vai ficar sempre chorando Para sempre Segurando o choro Mas em compensação Tem também O tempo de Rir Para as pessoas Que estão chorando agora Eu quero dizer Que isso é passageiro Sim Porque tem um tempo certo Para você sair desse choro Jesus vai resolver Esse problema Que você está passando Agora Seja a perda De um ente querido Seja Para problemas familiares Coisas que você Não aceitava Não aceita E está acontecendo Entrega na mão do Senhor Entrega para ele Ele vai secar Tuas lágrimas E vai resolver Esse problema Às vezes uma enfermidade Incurável Uma desilusão Muito grande Na sua vida Uma traição Algo muito triste Aconteceu Mas Se você está chorando Confia naquele Que pode secar As lágrimas E trazer alegria Porque Agora é tempo De chorar Mas logo Será o tempo De rir Nós não podemos Esquecer Que agora Nós temos Um consolador O Espírito Santo Da verdade Que Jesus Quando estava Se despedindo Desse mundo Ele falou Para os seus discípulos Que ele iria Mas que ele enviaria O consolador E em alguns casos Irmã Irene Só o Espírito Santo Mesmo Para consolar O nosso coração É verdade O choro Pode durar Uma noite Diz a palavra Mas alegria Vem pela manhã E Tempo de plantear É chorar muito É Né E tempo de Saltar De alegria É Aqui ele fala Saltar Então muita gente Não sabe Como saltar De alegria Dar pulos De alegria Como se fala Eu estou pulando De alegria Como o rei Davi Quando vencia uma batalha No antigo testamento Ele saltava De alegria Diante do Senhor Até dançava É Saia De alegria Pela rua E cantando Louvores a Deus É verdade Junto com o povo Festejando a vitória De alegria